Olá, bem-vindos ao Desporto às 9. Hoje, no 2º Congresso Nacional de Golf, que se realiza no Hotel Sol Verde Spa, Porto, para falar com o Miguel Franco de Souza, o Presidente da Federação Portuguesa de Golf. Olá, bom dia, Miguel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Will. Antes de mais, vamos começar pelo Congresso onde estamos. Que é o 2º que se realiza. Qual é o objetivo ou objetivos concretos deste Congresso? Bom, como o próprio nome indica, o clube, em primeiro lugar, é um Congresso que visa dar continuidade ao trabalho que temos feito desde 2017 na capacitação dos clubes enquanto o principal agente do desenvolvimento esportivo da nossa modalidade. Nós queremos clubes cada vez mais robustos, com cada vez mais atletas, com cada vez melhores atletas, e para isso nós temos que dar, que fornecer informação, fornecer programas de educação para que eles possam fazer esse trabalho, para que possam captar mais jogadores, para que os possam formar e para que no futuro tenhamos mais campeões. Exato. A formação tem sido uma grande aposta da Federação nos últimos anos, mas antes de passarmos a isso, queria falar aqui um bocadinho do Miguel, porque o Miguel dedicou a vida ao golfe. Começou, corrijam-me se tiver em erro, mas começou a jogar há 40 anos atrás, correto, foi duas vezes campeão nacional, capitão da seleção de golfe, e formou-se na área de golfe, na gestão de campos de golfe. Ou seja, uma vida dedicada ao golfe. De onde é que veio esta paixão, esta entrega ao golfe? Não diria que foi uma casualidade, mas em 1981 há um grande incêndio na Quinta da Marinha, e em 1984 inaugura-se nesse espaço um primeiro campo de golfe, onde eu tive o primeiro contacto com o golfe, embora o meu pai já tinha jogado anteriormente, e em 1984, com mais cerca de 20 amigos, começámos a jogar golfe de uma forma informal. A minha vida era passada na Alentejo, eu vivia em Sozel, na Alentejo, fui para lá em 1979, onde tive até ir para os Estados Unidos, e portanto não podia jogar com a frequência que gostaria, mas era uma paixão que tinha e que jogava de 15 em 15 dias e jogava todas as férias. O golfe começou a tomar um sentido mais profissional, e comecei a ver o golfe como uma possibilidade de carreira profissional nesta área, quando decido ir para os Estados Unidos estudar gestão de campos de golfe e desenho de campos de golfe. Fui para lá em 1994, regressei em 96, ingresso no Belas Clube de Campo como diretor de golfe, e em 2003 tenho o convite de Manuela Grelos para ingressar na Federação Portuguesa de Golfe, e foi provavelmente a melhor decisão da minha vida, foi ter que trabalhar com Manuela Grelos para a Federação Portuguesa de Golfe, onde desempenhei todas as funções possíveis e imaginárias, desde gestor do projeto, porque em 2008, que visava ter atletas na modalidade de golfe, quando regressasse aos Jogos Olímpicos, e assim aconteceu em 2016, fui diretor técnico, nesse período fui capitão das seleções nacionais, cheguei a secretário-geral, a trabalhar com Manuela Grelos, fizemos uma equipa magnífica, e em 2016 assumi o desafio de apresentar ao Golfe Nacional um projeto de 12 anos para fazer crescer o golfe, para tornar o golfe numa modalidade mais robusta na nossa sociedade, com mais jogadores, com melhores jogadores, com um ecossistema muito mais forte do que aquilo que tínhamos até então, e esse é o caminho que temos estrelhado ao longo dos últimos 8 anos, e que nos propomos, obviamente, continuar nos próximos 4 anos. Exato. Então, consegue-me fazer, de certa forma, um pequeno apanhado daquilo que tem sido feito na Federação para desenvolver o golfe, e o que é que acha que ainda falta fazer? Eu vou começar pela segunda pergunta, falta fazer muita coisa, falta fazer muita coisa em todo o lado. Nós precisamos de ter uma indústria e um ecossistema cada vez mais forte, cada vez mais capaz de dar resposta às necessidades e às expectativas das pessoas que querem jogar golfe e daquelas que já jogam golfe, e, portanto, aquilo que é a nossa obrigação é capacitar esse ecossistema das ferramentas para que nós possamos ser uma modalidade que consiga dar resposta a essas necessidades e expectativas. Fizemos muito, nós trabalhámos fundamentalmente no apoio aos clubes, criámos um fundo de desenvolvimento do golfe que apoiou clubes na construção de academias de golfe, na aquisição de equipamento, alterámos radicalmente toda a estrutura de campeonatos da Federação Portuguesa de Golfe, lutando-a de equipas mais profissionais e de equipamento necessário. Montámos uma equipa técnica nacional com técnicos altamente qualificados nas diferentes áreas, o que permitiu também crescermos do ponto de vista da qualidade dos nossos melhores atletas. Realizámos o Open de Portugal, que era um torneio do European Tour, que estava abandonado, retomámos-o em 2017 como um torneio do Challenge Tour e que permitiu, obviamente, dar muitos, muitos convites a atletas profissionais para esta Europa fora. Enfim, nós conseguiríamos, eu tive o cuidado de colocar no programa eleitoral que já apresentei, nós em todas as áreas da Federação, apresentei cerca de 80 medidas que foram implementadas, medidas estruturantes, mas muitas outras aconteceram. Posso também dizer que o Jamor é hoje uma instalação desportiva ao serviço da comunidade, onde milhares de pessoas já começaram a jogar golfe. Lançámos o programa nove semanas e meia e, consequentemente, fizemos alguns programas de promoção disso, com nove semanas e meias, com a Carolina Torres, Rui Unas e Héler Tavares. Fizemos o programa, eu senti, com a Carolina Torres, que trouxe pessoas para o golfe. Eu acho que fizemos muito, fizemos bem em muitas coisas, fizemos coisas que poderíamos ter feito de forma diferente, nunca tivemos medo de assumir que poderíamos ter que reajustar as agulhas para seguir em frente, mas acho que fizemos um caminho de muito sucesso. Exato. Há muita coisa aí do que o Miguel acabou de dizer, que eu gostava de pegar. Vamos começar, se calhar, pela questão dos atletas. Portugal tem excelentes campos de golfe, tem 113 clubes, 19 mil federados ativos e 89 campos. Isto, números da federação? 18 mil federados ativos. 18 mil? Pronto. E com excelentes campos de golfe tivemos o Ricardo Melo Gouveia, que teve a melhor classificação portuguesa sempre para o ranking, foi o número 77, neste momento está mais abaixo, infelizmente. Sim, sim. Mas a questão aqui é, com estas condições todas, o que é que nos falta para termos um ou mais atletas no topo, na elite do golfe mundial? Esse é o trabalho que estamos a fazer com os clubes. Em primeiro lugar é preciso percebermos que nós somos um país para golfe e não somos um país de golfe. Desses 89 campos que referiu, 50% estão localizados no Algarve e existem para a promoção imobiliária e turística. Em Lisboa temos alguns casos, diria que 50% dos clubes e campos são uns para turismo imobiliário e os outros estarão eventualmente para o desenvolvimento esportivo. E depois temos nas Ilhas e o Norte de Portugal, que efetivamente existe aqui uma tendência mais robusta para trabalhar aquilo que é a modalidade esportiva em si. Aquilo que nós temos que fazer é capacitar os clubes para que eles possam ter as ferramentas necessárias para captar, formar adequadamente os atletas e que depois eles tenham uma perspectiva de desenvolvimento esportivo a longo prazo que lhes permita, que nos permita a todos, clubes, federação, atletas, famílias, ter um maior grau de probabilidade de sucesso. Precisamos ter técnicos cada vez mais qualificados, não só na parte técnica de swing, mas também na parte de psicologia desportiva, de nutrição, de mental coaching, de estratégia e é nessa área que nós temos o nosso foco. Nós somos uma federação desportiva, não nos podemos esquecer disso, porque queremos mais praticantes recreativos, mas o grande foco, a grande tónica que teremos nos próximos 4 anos, será de trabalhar o desenvolvimento esportivo, com vista à captação de atletas que possam progredir e que para que tenhamos no mundo ideal um número 1 do ranking mundial, um jogador que possa jogar os majors com pluralidade ou um jogador na Reder Cup. Exato, lá está, como já falou, houve os programas de incentivo, mas ainda há aqui uma questão, eu acho que é ainda um facto que o golfe ainda tem um cunho muito elitista no meio da população. Eu penso que o eu senti com a Carolina Torres foi feito já um bocadinho com essa ideia de fazer mudar, mudar esse... Uma das apresentações desta manhã com o Zoe Tucker do Aranda e hoje em dia vai precisamente nesse sentido. Nós precisamos de tornar o golfe, não é tornar o golfe porque o golfe já é uma modalidade acessível a toda a gente, obviamente que há instalações que são mais acessíveis a uns do que a outros, mas é possível jogar-se o golfe de uma forma perfeitamente acessível, é preciso comunicar-nos melhor aquilo que é o golfe, é preciso que as pessoas percebam que o golfe pode ser divertido e que é praticado por todos, obviamente que a Carolina Torres, o Hélder Tavares, o Rui Unas, foram um excelente exemplo da forma, vamos ter mais programas dessa natureza, porque nós queremos que as pessoas percebam que o golfe é divertido, o golfe é para os jovens e não é pouco comum irmos, por exemplo, ao campo de golfe do Jamor e ver que temos lá pessoas que há um ano atrás eram impensáveis ver a jogar golfe. E as pessoas vêm, estão a aderir bem, gostam da modalidade, passam a informação aos amigos e estamos a criar uma nova comunidade de jogadores de golfe de um perfil que nós anteriormente não tínhamos. Exato, aliás o 9 Semanas e Meia, procurava um bocado também por todo o país ir buscar esse jogador de golfe, se calhar as tratos sociais que normalmente não entrariam. É verdade, o 9 Semanas e Meia, que foi um programa lançado há cerca de dois anos, um sucesso tremendo, temos clubes, nomeadamente no Norte, com números absolutamente extraordinários em termos de pessoas que frequentaram o curso e da sua retenção na modalidade, é um programa barato, pode-se começar a jogar golfe por 190 euros ao longo de 9 Semanas e Meia, portanto aquilo dá 10 euros por sessão, o que não é especialmente caro e esse valor depois é deduzido no final do curso caso a pessoa venha a aderir ao respectivo grupo. E é desta forma que nós temos que trabalhar, de uma forma descomplexada, comunicar de uma forma fresca, divertida e tirar esta carga por vezes mais negativa que o golfe vai acarretando e que também tem outros impactos naquilo que é a utilização de água por parte dos campos de golfe, etc. Portanto, temos alguns estigmas que não podem estar mais longe daquilo que é a realidade, mas temos que trabalhar para os tentar desmistificar. Exato, pelo caso gostava de chegar aí também, mas vamos começar, antes de falarmos da parte ambiental, vamos falar se calhar da parte económica, porque como disse, grande parte, 50% dos campos de golfe em Portugal são para turistas. Qual é, não sei se tem essa noção, mas qual é o peso económico do golfe para Portugal, o peso turístico e económico? A Federação Portuguesa de Golfe lançou um estudo em 2018 ou 2019, que entretanto obviamente estaria um bocadinho desatualizado, o Conselho Nacional da Indústria do Golfe, o CNIG, debaixo da presidência do seu novo presidente, que é o Nunes Poulo, uma pessoa muito conhecida da indústria e com quem temos uma relação absolutamente extraordinária, desenvolveram um novo estudo de impacto macroeconómico do golfe em Portugal, o estudo não está concluído, mas entretanto já foram avançando alguns números, e o impacto da economia, direto e indireto, vai ascender a cerca de 4 mil milhões de euros e uma geração e manutenção de emprego na ordem dos 20 mil postos de trabalho. Nós estamos a falar de uma indústria que é absolutamente fundamental para o país, em particular no Algarve, ajuda a combater a sazonalidade, ajuda a desenvolver um conjunto de atividades económicas que gravitam à volta do golfe e portanto é de facto uma modalidade que tem um peso muito importante no nosso país, mas que infelizmente os governos sucessivos têm teimado em entender aquilo que é a importância do golfe, provavelmente por ser uma modalidade que acarreta aos estigmas que ainda há pouco falámos, mas que vejo neste momento uma maior abertura por parte do governo para que se possa trabalhar no sentido de termos uma modalidade mais participada, mais apoiada e que também obviamente nos ajuda a desenvolver mais a modalidade esportiva e também Portugal enquanto um destino de golfe. Exato, e lá está, a preocupação ambiental é bastante comum, quais são as medidas que estão a ser adotadas e que se projetam adotar para, lá está, disseminar essa ideia? Ninguém mais do que a indústria do golfe quer ser uma modalidade sustentável de todos os pontos de vista social, económico e também ambiental. A indústria do golfe em Portugal é altamente competente e altamente profissionalizada e tem feito todos os esforços possíveis e imaginários para adaptar o seu parque àquilo que são as necessidades de hoje e às limitações de hoje, em particular naquilo que é o consumo de água, em específico no Algarve, muitos dos nossos ouvintes provavelmente não saberão, mas os campos de golfe no Algarve consomem apenas 6% da água consumida no Algarve, portanto é um valor francamente baixo. E depois aquilo que têm feito é que se têm adaptado, têm utilizado águas tratadas, têm mudado o tipo de relva para relvas que consomem menos água, têm utilizado sistemas de rega altamente informatizados que lhes permite controlar cada gota de água que é utilizada nos campos de golfe e, portanto, nós estamos altamente confiantes de que estamos a fazer tudo ao nosso alcance para que o golfe não tenha uma pegada significativa. Obviamente que todos os setores, todas as indústrias têm uma pegada, a nossa é mínima e o impacto económico é muito superior do que outras atividades. Para dar um exemplo, porque cada hectómetro cúbico consumido na agricultura, por exemplo, tem o retorno económico para o Algarve na ordem dos 800 mil euros. O mesmo hectómetro cúbico aplicado ao golfe tem um impacto económico de 33 milhões de euros. Portanto, somos uma atividade muito importante que não pode, não deve ser esquecida e apelamos a todos os governos, governantes, entidades públicas para que olhem para o golfe com o respeito que ele merece. Agora uma pergunta, se calhar, mantendo no tema um bocadinho mais técnica, que não sei se vai ser capaz de resolver, mas que a mim pessoalmente, e se calhar muita gente, pode fazer aqui um bocadinho de confusão, porque é utilizada em vários pontos do mundo e já foi utilizada no Algarve a osmosa inversa, como forma de transformar a água do mar em água cotada, mas que entretanto foi abandonada no Algarve. Eu creio que há campos de golfe já a pensar, ou a utilizar, ou a pensar a utilizar, mas porquê que isso aconteceu? Ainda não se estão, os campos de golfe ainda não estão a utilizar a dessalinização, a chamada dessalinização. Há um conjunto de impactos significativos que esse processo pode ter. Aquilo que nós podemos assegurar é que as estações de tratamentos de águas residuais, as chamadas ETAs, estão neste momento a ser capacitadas para poderem produzir água tratada para rega de 50% dos campos de golfe. Um investimento que vem através dos fundos comunitários e que foi aproveitado pelas águas do Algarve, foi comunicado aos stakeholders da região e, muito provavelmente, até 2026, creio que teremos 50% dos campos de golfe regados com águas tratadas e essa sim é uma forma simples, as relvas poderão estar preparadas para utilizar esse tipo de rega, se não tiverem podemos mudar o tipo de relva que é utilizado, mas temos uma indústria que está totalmente disponível para regar com qualquer água que seja, mas também convenhamos que é importante que o próprio Estado faça uma melhor gestão daquilo que são os recursos hídricos, que não haja tantas perdas das barragens, que não haja tantas perdas na rede de abastecimento público. Há uns tempos atrás informou-se que as perdas, as perdas dos abastecimentos, nas redes de abastecimento público, só as perdas anuais eram suficientes para regar 500 campos de golfe. Nós não temos 500, já temos 90. Portanto, perde-se muito mais água nas redes de abastecimento público do que aquilo que é consumido por um quinto dos campos de golfe em Portugal. Sim, seria importante resolver, claro. Portanto, para finalizar, este ano celebram-se os 75 anos da Federação Portuguesa de Golfe. Como é que está a ser assinalada esta data? Obviamente é uma efeméride importante. Somos uma federação antiga, somos uma federação com história, somos uma federação com tradição e, portanto, não quisemos deixar passar em branco desenvolver um conjunto de ações que nos permitissem manter viva a memória daqueles que nos fundaram. Tivemos 4 clubes fundadores em 1949, a 20 de outubro, o Porto, Miramar, o Lisbon Sports Club do Golfo de Estoril e fizemos um conjunto de iniciativas, desde algumas chandais, fizemos também um lançamento de uma coleção de selos, a realização deste congresso, atribuímos a medalha de membro de mérito aos clubes fundadores da Federação Portuguesa de Golfe, conhecemos algumas personalidades também que fizeram parte da nossa história e, portanto, vamos lançar muito brevemente também um documentário sobre os 75 anos da Federação. Então, queremos que isto fique documentado, queremos que isto seja um momento importante para o Golfo Nacional e é importante que este tipo de eventos são importantes para juntar a comunidade e para que em torno da mesma e de um evento em particular possamos ser uma família forte, grande e unida. Ok. Pronto, Miguel, muito obrigado pela disponibilidade e pelo convite para estarmos aqui também no congresso. Obrigado, eu. Já sabe, para ver esta e mais entrevistas, sigam o Atleta, sigam-nos nas redes sociais, acompanhem-nos no nosso website, o atleta.pt e até à próxima. Obrigado.